Pobre de mim que me deixei levar Nos desenganos do seu desamor Eu te amei, nunca te fiz chorar Você jamais me deu o seu amor Pobre de mim que me deixei levar Nos desenganos do seu desamor Eu te amei, nunca te fiz chorar Você jamais me deu o seu amor Me disse não e disse nunca mais Perdi o chão, perdi a minha paz Você me fez o que um amor não faz Me disse não e disse nunca mais Pobre de mim que me deixei levar Nos desenganos do seu desamor Eu te amei, nunca te fiz chorar Você jamais me deu o seu amor Pobre de mim que me deixei levar Nos desenganos do seu desamor Eu te amei, nunca te fiz chorar Você jamais me deu o seu amor Me disse não e disse nunca mais Perdi o chão, perdi a minha paz Mas você me fez o que um amor não faz E disse não e disse nunca mais Pobre de mim que me deixei levar Nos desenganos do seu desamor Eu te amei, nunca te fiz chorar Você jamais me deu o seu amor Pobre de mim que me deixei levar Nos desenganos do seu desamor Eu te amei, nunca te fiz chorar Você jamais me deu o seu amor Me disse não e disse nunca mais Perdi o chão, perdi a minha paz Mas você me fez o que um amor não faz E disse não e disse nunca mais Eu te amei, nunca te amei, nunca te amei Eu te amei, nunca te amei